Mas agora dá um visual pra você ver o pessoal ali atrás, porque eu passei com a caixa de sangue, esse cara todo olhando, filma lá atrás, ó, a galera. Aí, filma ali, atrás de mim, dois carinha que tá sentado ali. Aí eu tava dançando ali, feliz, aí esse cara rindo, porque acho que eu era o viadão. Mas na verdade eu acho que eu sou o viadão mesmo. Mas agora eu vou dar, fazer um movimento ali pra eles ali. Pode gravar. They created the Dragon Balls. Somewhere in the game, we go. Omae o... Omae o... Omae o... Mãe, gente, não se esqueça de não se esqueça. Transcrição e Legendas Pedro Negri